Essa luz da madrugada Sou Alex Zatala, do restaurante São Paulo, Brasil E hoje, com tanto piacere, vi faço connoscer um pouco de produtos brasileiros Abinados ao belo sapore do vero balsamico moderno Começamos por um peixe, um peixe de fiume típico da Amazônia Se chama pirarucu, um peixe muito elegante em boca, um sapore muito delicado E um ponto importante é pensar que esse peixe de água doce De solito não parece ser um peixe de água doce mais saboroso, mais grasso, mais elegante Se faz uma comparação com os peixes de água doce italianos Então é um peixe da conhecimento Este é um peixe de corte a peixe não muito grosso Um pequeno quadrado, uma boa apresentação Colocando um peixe de canela, um pouco de sal, coloco de canela Coloco um pouco de sal, coloco de canela Coloco um sartén de caldina, coloco de canela e coloco de oliva Coloco um peixe de canela e coloco um peixe de canela Coloco um peixe com a coxão para o fogo e coloco de canela uma batata, um Guilherme tipico brasiliano, com esse bello color e essa consistência, muito delicado, muito avalotado na boca, um sabor muito simples, muito neutro e prendo um pouco de essa crema, colocando um pedaço, faz um bom movimento, começamos com o peixe a cozinha, que já é marcado da uma parte, faço um giro, guardo o bello color que já pegou o peixe, finalizamos a cozinha e mentre finalizamos a cozinha, colocando um pouco, uma quarta parte direi de balsamico, o balsamico, segundo me, para preservar o seu sabor, não deve ser coto, então fazemos uma emulsão a fredda, um pouco de óleo vegetal, três partes, com uma pequena frustra, fazemos muito, 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 muito bem, e para mostrar a vocês, uma vez que é bem emocionado, prendo um pouco, com um cucarão e faço um pequeno rischieto no prato, e aquilo que passará aqui parece um pouco um miraculo, que agora parece um pouco de uma coragem solida, e, depois de um pouco, começam a fazer algumas gocciolas, começam a se apagáre, e vai ter uma textura muito delicada, muito elegante. Uma vez que o peixe já é bem marcado das duas partes, colocamos um pequeno vasoio e terminamos a cozinha. E terminamos o piato, a evolução é necessária sobre o peixe, pouco pouco do piato, e a última coisa, o peixe. A erva que vou utilizar se chama Orapronopis, muito tipica da Brasília central, e tem um sabor e uma delicadeza na boca, que, segundo me, com o balsanico, vai do jogo. E aqui é o piato, peixe com canela e balsanico. E aí